Gamers, o meu nome é Mateus e ando frustrado com a vida. Após ter enfrentado diversos problemas pessoais, decidi cometer suicídio. Após ter cometido este terrível ato contra mim mesmo, eu encontro-me num lugar chamado Umbral, onde terei que lidar com uma realidade ainda pior. É isso mesmo, gamers! Hoje quero-vos trazer comigo num jogo novo com o nome Umbral, um jogo que vem diretamente do Brasil e eu quero-te dar uma grande oportunidade para me terem dado a chance de trazer este jogo para ti e também para o canal. E gamers, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Por isso, sem mais demoras, vamos então ver como é que está o começo de Umbral. Vamos a isso, gamers! Prólogo Uma vida miserável Dia 20 de julho de 2017, em uma cidade qualquer do Brasil, um rapaz pobre, desempregado e alcoólatra chamado Mateus sai para esfriar a cabeça após uma briga feia com sua namorada, Renata. Mateus achava que sua namorada o estava traindo com um colega da faculdade. Após andar por algumas horas, refletindo, sem destino e sem dinheiro para se embriagar novamente, Mateus retorna para sua casa, achando até que teria exagerado um pouco na briga e com a intenção de pedir desculpas à Renata. Ao chegar, Mateus vê tudo em silêncio e resolve não falar com a Renata naquele momento. Mateus se senta no sofá para assistir à TV, enquanto toma um café frio que tinha deixado antes de sair, já que é a única coisa que tem para beber na casa, além de água naquele dia. Capítulo 1 O Estopim Últimas notícias Na manhã desta quinta-feira, Chase Benson, vocalista da banda de Rock Lively Parking, foi encontrado morto em sua casa. Autoridades afirmam que a causa da morte foi suicídio. Chase Benson enfrentava diversos problemas como depressão, alcoolismo e uso de drogas. Ele já chegou a comentar em entrevistas recentes que teria pensado em suicídio várias vezes, pois ainda não havia superado um abuso que teria sofrido na infância, por parte de um homem mais velho. O músico mundialmente conhecido por sua potência vocal, era casado, tinha seis filhos e deixa sua família e milhões de fãs em todo o mundo. Nós terminamos esse programa de luto por esse grande astro do rock e desejamos que Chase Benson esteja em paz aonde quer que esteja. Porquê que eu acho que esta notícia é sobre os Linkin Park e o seu vocalista? O que é uma tragédia. É pena mesmo ele ter cometido suicídio quando... Não sei, achei que tinha tanto para viver ainda por cima com uma família tão grande, mas não é esse o objetivo de nós estarmos aqui agora. O nosso objetivo, claro, é ver o jogo e o que é que ele tem aqui para nos oferecer. Porra! O cara tinha seis filhos. Tinha uma esposa linda, fama, dinheiro e um talento incrível. Era uma verdadeira estrela do rock. É verdade. Conhecido mundialmente e ainda assim não era feliz? Não dá para entender. Ele tinha tudo o que todo mundo deseja e faz uma coisa dessa? Às vezes os nossos problemas é muito mais do que se vê à superfície. Quem sabe? Eu acho que é cobardia tirar a vida, mas eu não estou aqui para julgar ninguém no momento. Aquele desgraçado deveria ter uma vida como a minha para ver o que é sofrimento de verdade. Desempregado, sem dinheiro, fama, talento. Sem porra nenhuma. Bem, talvez, mas ele também não tinha privacidade nenhuma, sendo uma figura pública mundialmente conhecida, não é? Também não é nada fácil. A Laurinha esqueceu de levar esse urso idiota dela. A Laurinha é quem? A tua filha? O que é que a minha mulher anda a fazer? Renata, abre a porta. Vamos conversar. Ah, Renata, abre a porta. Sai lá daí do pé do teu amante. Vai, Renata. Abre aí logo. Renata, eu vou te dar um pontapé na porta. Renata! Ah, foda-se. Fica aí, então. Ok, ou então não. Então não. Alguém quer arranjar estas luzes, está bem. Por que é que os interruptores são tão luminosos? Ah. Boa. Esta é a minha... Espera, eu pensava que isto era o corredor da rua, mas não. Porcaria de lâmpada. Já troquei duas vezes esse mês. Ok. Troca mais uma vez para ser a terceira. Bem, eu espero que ninguém tenha ataques epiléticos no momento, porque realmente esta luz vai dar cabo. Nem comida tem mais nessa merda. Tem laranjas. Só tem essas frutas que o vizinho me deu. E não é mau, ainda te choras. Ainda estão de grátis. Ainda estás a chorar, homem, também. Não estás contente com nada. Da Renata? E uma chave. O que é que diz o bilhete? Fui embora, seu escroto. Eu sabia. É uma vagabunda interesseira mesmo. Espero que você morra, sua puta desgraçada. Ouve lá o desgraçado. Eu ainda não li a nota, está bem? Fui embora, seu escroto. E você tinha razão. Eu e o Ricardo estamos juntos. Era óbvio que não ia passar a vida com um pobre e alcolatra nojento como tu. Depois, meu irmão, passa aí e pega o resto das minhas coisas. Ah, levei o Rex. Você não tem condições de cuidar dele. Adeus. Não me procure mais. Bem, se tu me fizesse isso, irias encontrar... Tu ou o teu irmão, neste caso, as roupas na rua. No caixote do lixo. Chave do quarto. Então, já posso voltar às minhas peluncas de quarto. Ver o que é que se passa por lá. Já, mas tipo, a casa por dentro parecia mais era... Tira o trinco, né, o imbecil. Não tem nada o que eu fazer lá fora. Oh, mas eu não vi o trinco. Queres o quê? Vai chamar imbecil à tua prima, seu animal. Ah, isto é a rua. Ah, então... Eu queria... Então, mas eu ainda há bocado não estava nesta porta a pensar... Ou era esta? Acho que era esta porta. Boa. Renata? Foste mesmo embora. Eu creio que não se vê nada. Eu ia dizer que ela levou a cama, mas não. A cama está aqui ainda. Ela levou até o Rex. Disse que eu não tinha condições de cuidar dele. Nós lemos a carta. Tão fofinho. Olá, Rex. Olá, Rex. Um cachorro muito amável cujo sonho é mijar em tudo que existe no mundo. Parece-me ser um sonho bastante bom. Interessante. Acho que todos devíamos aspirar para ter esse sonho. Ainda deixou essa mala? Eu devia colocar fogo nisso. Espero que você esteja feliz agora, trepando com aquele pau pequeno desgraçado. Riquinho, filho da puta! Primeiro dia da faculdade da Renata. Que é a lavada dia. Segundo ele. Segundo ele. Eu não sei de nada. Vamos dormir. Credo. Me ao menos manda lavar o colchão. Sei lá. Laurinha é a única sobrinha do Mateus. Filha da sua irmã mais velha, Raquel. Nunca pensaste em pedir ajuda à tua irmã? Deus é rei. A chave dos fundos? Por que diabos essas chaves não estão em um lugar só? Estás-me a perguntar a mim? Eu não faço a mínima ideia, homem. Qual é que é os fundos? Aqui é a casa de banho. Vamos dar uma cagada à moda antiga. Que nojo desse banheiro. Na verdade, essa casa toda é um nojo. E aquela filha da puta da Márcia ainda quer me cobrar 500 por mês de aluguel? Homem, mas a limpeza tem a ver contigo, não com a tua senhoria. Ainda por cima tu andas aqui... Ah, não. Está de chinelo. Mas a limpeza devia ser contigo, não com a Márcia. Que inferno, viu? Olá, mundo. Como que minha vida pode ser tão ruim assim? Que merda eu fiz para merecer tanta desgraça? E aquele miserável do Chase Benson. Com tudo que tinha ainda se mata. Se até alguém como ele não suporta essa realidade, por que eu, em uma situação um milhão de vezes pior, teria que suportar? Talvez eu devesse fazer a mesma coisa. Amigo, viver a vida é preciso coragem. Desistir é para os falhados. Isso é a minha opinião. Por isso, eu acho que tu devias tentar lutar pela vida. Qual é esta chave? Chave do canil. Bem, eu não vejo nada. Não há nenhuma luz. Porque isto é a rua. Não é assim? Deve ser aqui. Aqui? Ah, ele quer ir buscar a corda do cão. Ela esqueceu a poleira e o brinquedo que o Rex mais gostava. Só espero que ela cuide bem dele. Ele merece uma vida melhor. Eu realmente não conseguia cuidar bem dele. Ah! Que se foda tudo! Não tenho mais ninguém. Não tenho absolutamente nada. Impossível eu ir para algum lugar pior que esse. Apenas mais um minuto de dor e sofrimento e tudo acaba, certo? Vamos lá. Coragem, seu monte de bosta. Pega essa coleira e se mata. Essa é a maior coragem que vai ter nessa sua bosta de vida. Bem, na minha opinião, a coragem é preciso para viver. Porque enfrentar os problemas da vida é preciso ter coragem. Tirar os problemas da vida, nem por isso. Oh, Mateus, o teu problema não é seres pobre. O teu problema é seres feio. Credo, homem, morre de uma vez. Quem é que demora assim tanto tempo para morrer? Mais rápido há um tiro nos cornos, ah, homem. Capítulo 2 Vale dos Suicidas Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Shakespeare Hamlet E já agora, gamers, eu não sei a vida de ninguém, tal e qual como vocês não sabem a minha, mas se alguma vez estiverem numa situação como este desgraçado estava, falem com alguém, procurem ajuda. Na minha opinião, o suicídio não é nenhuma escolha. A minha solução é sempre viver, por isso, se estiveres numa maré, mesmo muito em baixo, eu sei o que é isso. Sei o que é parecer comum estar sempre contra nós. Procura ajuda. Fala com alguém. Existem linhas de apoio que te ajudem com isso. Não faças o que este idiota fez. Está bem que é um jogo, mas muita gente o faz. Credo, está toda a gente a uns perros, porquê? Eu pensava que tinha vindo para um sítio mais sossegado, afinal de contas ainda vim para um sítio pior. Que é que está-te a doer a garganta? Toma um Rani. Mas eles estão o que? A ser torturados ou o que? É um olho. É o olho de Sauron, vê tudo. Começo no meio do nada a saber para onde é que eu vou. O que porra de lugar é esse? Eu me matei, não foi? Era para tudo, só ter simplesmente acabado. Era, não era? Por que eu estou aqui? Não sei. Mas também não sei porque é que me estás a perguntar a mim. Eu não faço a mínima ideia. Mas o que eu estou a entender, nós temos que seguir estas luzinhas. Não sei o que... Elas parecem estar a andar em volta. Cheiras mal dos pés, cheiras a chulé. Para ti também, pá. Uma porta. É o olho maldito. Olha lá o olho. Bem, tens que limpar aí a volta do olho, pá. Já ouviste falar de papel higiênico? Quem és tu? É só para saberes que eu sou pobre, não tenho dinheiro. Devo ter que achar alguma coisa. Mas o quê? Abre a porta. Tem alguém ali que não está pendurado. É, é porque estava farta lá em cima. Tu, magricelos, como é que te chamas? Todo limpinho e cheirosinho, hein? Ah, gostas? Eu sou o Thomas. Chegou faz pouco tempo, né, Suicida? Você também achou que tudo acabava, não é? Thomas sabe. Mas olha tudo isso. O sofrimento não acabou. Eu... Eu não sei o que está acontecendo direito. Que lugar é esse? Ah! Umbral. Uma senhora conversou com Thomas uma vez. E ela chamava aqui de umbral. É umbral, sabe? Ela me disse que aqui era um tipo de vale. Mas tem mais. Tem outros lugares. Thomas nunca foi, mas tem. E como é que passa aquela porta? Vale dos Suicidas. Meu avô falava de lugares assim. Mas eu sempre achei bobagem. Conversa de velho. E hoje... Ei! Vê se não fica por aí chamando atenção. Os grandes olhos veem tudo. E se os carcereiros te pegarem, aí é só dor. Só dor. Ouça os gritos. Tem muitos. E aí eu sei o que está na vida desde que cheguei. Você quer dizer que ainda por cima nós somos capturados e torturados? Nossa vida infeliz, cheia de sofrimento já não bastava? Eu preciso sair daqui. Me ajude. Homem, estás a pegar o preço por teres cumprido o suicídio. Quem você acha que pendurou todos eles aí? Os carcereiros, claro. Se tentar fugir, eles vão pendurar você também. Thomas não vai. Não mesmo. Olhe. Pra não falar que Thomas não ajuda, toma isso aqui. Isso afasta os grandes olhos por um tempo. Real? Vai lá e tenta sua sorte. Thomas é legal, viu só? Se preocupa não. Thomas tem mais aqui. Hã? Uma cabeça de alho? Por que uma coisa tão simples afastaria aquilo? Serve para vampiros, por isso? Uma coisa horrenta daquelas. Me dá calafrio só de ver. Mas espero que você esteja falando a verdade. Thomas está sim. Vai lá, vai lá. Obrigado, Thomas. Até já. Eu vou experimentar o alho. Mas tenho que esfregar no olho? Ou tenho que esfregar em mim? Ou só simplesmente... Olha lá. Vamos lá, uma cabeça de alho. E não é que funcionou? Mas o alho também sumiu junto com ele. Então, mas a gente se calhar pode ir ao Thomas pedir mais. Ui, ok, senhor pendurado. És tu. O que é que andas aqui a fazer? Que horror. Eu tenho que sair desse lugar. Suicida. Oh. Eu não tenho mais alho para ti. Puta que pariu. Me deixa em paz. Eu não fiz nada. É, corre. Então, corre. Estamos a ser perseguidos por um olho. E eu tenho medo que me vão ao olho se eu continuar... Meu Deus. Quanta gente. E todos esses gritos. Eu não posso deixar que me peguem também. Olha lá. Para ti também. Vai à... Vai à fava. Diz-me a ser para onde é que eu posso ir. Não, não sou... Sai daqui. Me deixe em paz. Isto é que é o carcão. Eu não fiz nada contra vocês. Por favor. Não. Eu não fiz nada contra ti. Oh, boa. Não. Eu não fiz nada. Me deixei ir embora. Me deixa passar. Deixa-me passar. Não me arres. Ah, já me prendeu. Acho que vou ser torturado e acho que vou gostar da sensação. Isto é algum fetiche sexual? É? BDSM? Eu não sou muito fã de BDSM. Estás-lhe a cortar as pernas ou as unhas? Homem, respira mais devagar. Talvez não tome atenção a ti. RQ, respirares com tanta força, eles vão tomar atenção a ti. Estás a ver? Oh, boa. Agora estão cá os dois. Desculpem lá, meninas, mas eu sou um homem só de uma mulher. Já estou bem comprometido, por isso show. E acho que morri. Outra vez. Tenho alguma coisa espetada? Acho que estou-me a esticar o corpo. Acho que aquilo está-me a passar pelo escroto conforme dá a volta. Homem, para quieto, senão ainda perdes os tomates. Bem, quem dá conta que se calhar quando nós estamos mortos, nós se calhar até voltamos ao normal, passado umas horas, para continuar a sofrer. Tipo, eu ainda não percebi ao certo o que é que elas me estão a fazer para eu estar a gritar que nem uma desgraçada. Tipo, eu sei que estou a ser torturado, mas em que? Vai-lhe fazer cócegas nos pés? Ei, Thomas! Estás por aqui? Eu não sei que raio de luzes são estas, mas são irritantes. Obrigado, Thomas, por me ter salva-vida. Ou a morte, neste caso. Os seres de luz estão aqui na área. Lembra da senhora que o Thomas falou antes? Ela pediu para o Thomas ajudar. O Thomas vai ajudar. Ela e os outros afastaram os carcereiros. É sua chance. Muito obrigado, Thomas. Obrigado, Thomas. Vamos sair daqui logo. É. O Thomas não pode ir ainda. Thomas fez muito mal às pessoas no passado. Thomas precisa ajudar mais pessoas antes de prosseguir. Mas você me ajudou. Já não é o bastante? Os carcereiros podem voltar e te pegar, assim como eu. O Thomas sabe, mas não é o bastante. Thomas era uma pessoa muito ruim. Já fez coisas horríveis. E no final, Thomas deu um tiro na própria cabeça. Por isso, Thomas está aqui. Mas os seres de luz vão ajudar o Thomas. Quem são esses seres de luz? São anjos? Thomas acha que sim. A senhora que conversou com o Thomas diz que anjos são muito mais poderosos. Mas ela parece um anjo. Ela tem muita luz. Ela brilha. Espero que essa senhora me ajude também. Se cuide, Thomas. Não deixe os carcereiros te pegarem. O Thomas vai ficar bem. Toma outro desse. Obrigado, Thomas. Se calhar a senhora trabalha na Companhia da Luz. Por isso é que ela vem carregada de luz. Mas tens mais algum? Não, não tem mais nada para mim? Ok, Thomas. Muito obrigado por me ter salvo. Agora vamos lá ver se eu descubro outra vez a saída. E ver se vou para um sítio melhor. Credo que isto aqui... O arquiteto não é lá dos mais inteligentes. Olha lá, senhor. Olhe. Toma lá um bocado de alho na tromba e vai-te embora. Desgraçado. Imundo. É, é. Olha o maldito. Saia da minha frente. Fala mal dele. Depois deixe-me notar mais olhos. Esse lugar é o inferno. Eu e toda aquela gente estamos aqui sendo torturados e castigados por termos tirado a nossa própria vida? Exatamente. A vida já não era ruim o suficiente? Não. Toda a vida vale a pena ser vivida. Minha cabeça está cada vez mais confusa. Eu não sei quanto tempo se passou desde que fui capturado. Isso interessa para alguma coisa? Não. Foi muito mais. Talvez semanas ou meses. Não. Não pode ser. Anos? Por que eu tenho a sensação de que já foram anos? Sinto que o tempo aqui parece não fazer sentido. Mas anos? Não é possível. Eu não deveria ter feito aquilo. Ah, boa. Foi um ato impulsivo. Ah. Olha onde eu vim parar. Chama-se pensar. Não quero passar a eternidade nesse lugar horrível. Provavelmente vais passar a tua vida ou o resto. A tua morte aqui dentro. Isso não é justo. Eu estou com tanta fome. Olha, tens ali um bebé. Divida e cuida com ele. O que é aquilo? Uma criança? Com uma grande cabeça? Um cabeçudão? Olha, dá-me uma porninha. Não sejas geloso. Ou mordinha. Também gosto de a arelha de porco. É muito bom. Não me digas que também me queres comer. Eu acho que já estás cheio para essas coisas. Carne fresca, não é? Eu sei. Eu entendo. Acho que vamos ver então os tais cheiros da luz. Ha! Posso caminhar? Ah, obrigado. Mas não fico-se aqui a dizer que foste salvo de novo ao pé dessa coisa, está bem? Ó, homem. Tu acabaste... Tu acabaste de ver ele a comer aqueles pecados, cara. E ainda estás a perguntar se é canibalismo? É isto. Tu já não podes ir para a tua casa. Tu cometeste suicídio. Tu não tens casa. Esta é o teu novo lar. Por isso, aproveita. Capítulo 3 Além da compreensão Quando você olha muito tempo para o abismo, o abismo olhará de volta para você. Friedrich Nietzsche Além do bem e do mal. Bem, ao menos o lugar novo é mais claro e já não tem tanto nevoeiro. Por isso é mais fácil procurar. Corpos flutuando. Onde? Ah, está ali. Será que estão vivos? Pouco provável. Homem, aqui é onde as pessoas vão cometer um suicídio. Tudo aqui parece o pior dos pesadelos. Não sei porque é que tu achas que eles estão vivos. Que sensação horrível. Provavelmente estamos a ser seguidos. Ou a ser vistos por vários olhos. Onde é que estava? Ah, está ali. O olho está ali. Mas eu provavelmente tenho que ir para aquela coisa. E provavelmente aqui é onde estão aqueles olhos todos que nos estavam a espreitar. Eu não vejo outro caminho a não ser para aí. Será que ele me vai impedir? E se eu passar por trás dele? Ah, não posso passar por trás dele. Espera, posso interagir com ele. Ou portá-la atrás de ti. Então você é o desgraçado que controla aquelas coisas? Quem é você? Por que está fazendo isso comigo? Que lugar é esse? Hum, eu vejo. Veio pelo suicídio. E não é a primeira vez. Embora você não se lembre. O que é o normal. Visto que antes de ir ao mundo físico. Suas memórias são apagadas. Tudo aqui é umbral, criança. Vague para qualquer lado. E ainda será umbral. Diversas camadas. E formas de umbral. Você rejeitou seu corpo físico. Por isso está aqui. Novamente. Como? Não é a primeira vez? Você fala sobre reencarnação? Eu achei que tudo simplesmente acabava. Minha vida já não era castigo o suficiente? Por que eu tenho que sofrer tanto? Isso não vai ter fim. Não entendo errado. Não entendo errado. Não tem mais sentido. Eu não sabia que tudo isso existia. Só meu avô falava algumas coisas sobre esse lugar. Como eu iria saber que não era fantasia? Isso não é justo. Se não fossem os seres de luz, eu ainda estaria preso nas mãos daqueles demônios. Os seres de luz, eles também fazem parte desse círculo vicioso. A verdade é que justiça é algo que se impõe pelos que têm o poder, não uma ordem natural do universo. O mais próximo que existe de justiça na ordem natural é um sistema de causa e efeito, chamado karma, e todos sofremos influência dele de alguma forma ou em algum momento. Mas, você não precisa se preocupar com nada disso. Você pode entregar-se a mim. Eu te livrarei de todo o sofrimento passado e presente. Você não será mais um ateus. Quebrarei seu círculo vicioso. Viverá em uma espécie de êxtase até que sua consciência seja igualada à de pequenos animais. Então libertarei o que restar, para que seu ser maior busque a sua evolução novamente. Você pode confiar em mim para esse processo, pois eu sou um. Desculpa lá, não entendi isso. Pode repetir. Que tipo de poder é esse? O que você ganha com isso? Eu só quero sair daqui. Quero voltar para a minha vida real. Eu... Acho que nós vamos descobrir o nome dela agora. Pensamentos, sentimentos e emoções são fontes de energia poderosa. Podem ser utilizadas como alimento e também como ferramentas de poder e dominância. Ao entregar-se a mim, irei sugar tudo o que tiver e me alimentar disso. Não pense que não poderia tomá-los à força, mas até mesmo eu desejo evitar pagar um alto karma quando é possível. Se não quiser isso, entenda que você não vai voltar para a sua antiga vida. Tudo o que lhe resta adiante é mais sofrimento. Existem camadas piores no umbral. Dependendo do lugar que for, você vai desejar até mesmo voltar para o Vale dos Suicidas. Não, eu não posso voltar para aquele vale nunca mais. Tudo o que eu sofri... Também não quero virar apenas uma forma de proteína para você. Eu só quero ir embora. Me deixe ir para onde quer que seja. Você pode ir, criança. Eu não impeço os espíritos que chegam aqui de ir adiante. Apenas ofereço uma oportunidade diferente, uma escolha. Ofereço o livre-arbítrio puro e simples. O trabalho de aprisionar a força é feito pelos seres de baixa consciência, como os sádicos, demoníacos, animalescos e psicopatas. Muitos deles fazem isso apenas por diversão e irão sofrer o karma também. Você pode seguir seu caminho. A passagem está aberta. Eu tenho tantas perguntas para fazer. Se você pudesse... Ah, minha cabeça. Toda hora isso. Se me pegarem de novo, não quero nem imaginar. Os seres de luz já terminaram seu trabalho no Vale. Os carcereiros já estão à procura dos fugitivos. E você não tem tempo de fazer perguntas. Siga seu caminho, pois eu não irei protegê-lo. Além disso, vou te dar um único aviso. Apesar de estar livre para ir, eu não permito que nenhum habitante que esteja sob meus domínios ajudem a esses seres de luz a conseguir o que querem. Se o fizer, haverá consequências maiores. Adeus. Veremos isso, homem do olho, e iremos ver se existem ou não consequências para mim. Capítulo 4 Deserto dos vazios Eu passava muito bem sem Deus, e se utilizava o seu nome, era para designar um vazio que tinha, a meus olhos, o clarão da plenitude. Simone de Beauvoir E aí, agora estamos entre os mortos-vivos. E uma eclipse. Acho que vou ter que passar por estes mortos-vivos todos. Tipo, zig-zag neles, zig-zag neles, gamers. Zig-zag. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui no começo de umbral. Nós vimos os primeiros três capítulos, e eu espero que esteja a entender, então, o que jogo é que é este. Sinceramente, é um jogo interessante, e eu estou interessado em saber qual é a última das camadas que existe em umbral. Se nós vamos renascer, ou simplesmente vamos desaparecer neste mundo. Mas, claro, para mim é importante a tua opinião sobre o vídeo, e o que é que tu achaste sobre o jogo. E, claro, eu espero que tenhas vindo a gostar, e se foi o caso, não te esqueças de deixar o teu like, e subscreve para não perderes nenhum conteúdo aqui do canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.